Fala galera do meu canal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e estou muito feliz, estou conseguindo dublar ele, olha! Ah, meu Deus do céu! Hoje é o dia de des... Nossa, mas como minha cara fica grande nesse vídeo, hein? Então, pega você agora um telefone, você que é o cinegrafista... Não, eu sou o bicicletista. E você também é o youtuber. Gente, a gente vai gravar um vídeo de bicicleta andando hoje. É, um vídeo... É. Bice... Biker? É. Bicecross? É. Aguarde que voltamos já já com a bicicleta do Didigo Mariano. Ai, não sei qual a bicicleta, gente. Eu tenho que... Tá bom, vai ficar parado. Voltei, certo. E a Melzinha latindo. Olha a bike, hein? Essa bike azul, qual é a marca dela? Ih, não, a gente não pode falar a marca não, não tá patrocinando a gente? É. Né? Só se a marca patrocina a gente. Atenção, marca. Marca que começa com a letra M e termina com a letra K. Ah, vamos falar uma vezinha só o nome? Porque aí ele se manca e patrocina o nosso canal, né? É. Monarque. Caraca, eu posso cair. Qual o nome da marca? Eu não tô enxergando direito. BMX. Monarque. BMX. BMX Monarque, hein? Queremos um patrocínio pro nosso canal da BMX Monarque. Ah, você precisa aparecer aqui, ó. Tá filmando só a parede. BMX Monarque azul. Ai, eu posso cair. Agora deixa aqui seu alô final pra galera. Peraí. Ah, não acabou o vídeo ainda não? 2 minutos só. Tem que ir, né? Calma aí, graça aqui. O meu bambino está filmando. Ai, quase que... Você não filma, cara doce? Eu odeio quase dois anos. Então vai, dá mais um. Dá um cavalinho de pau. Pera. Não grava ainda não. Eu sou... Bum. Bum. Vai, filma. Bum. Pá. Pá de novo. Pá. Vou vim dando manobra. Uuuuuh. Não, não filma aqui não. Vai, filma ali. Aventuras no YouTube de Digo Mariano e Tio Bambino. Quase que caí, hein? Viu? Ó, só um recadinho. Tem que estar de capacete e de protetor no joelho e no cotovelo pra andar de bicicleta, porque é um perigo. Fica um alerta aí pra nós. Ih, mas assim eu tô filmando muito estranho. Ficou muito carudo assim. Assim melhorou. Vem cá, Digo, fazer as considerações finais, porque o vídeo já vai pra quatro minutos. Então nós vamos receber... Mas vídeo é de dez? Não, mas vamos fazer de quatro hoje, tá? Galera, aqui ó, canal do Digo e o canal do Tio Bambino. Deixe o seu like, ativa o sininho. Deixa eu acertar aqui meus óculos pra ficar bem bacaninha. Deixa eu só dar um grau de finalização. Um grau de finalização aqui na... Tá vendo? É um expert na... Na bike. Alô, Monarque? Queremos um patrocínio, hein? Queremos um patrocínio... Da Monarque BMX. Galerinha, deixa seu... Ativa o... Sininho. E claro que você já tá inscrito no nosso canal. Se não é, se inscreve e compartilhe esse vídeo. E se não é um gatinho. Galera. Uh! Valeu!